Olá, camaradas, eu vou aqui ler uma mensagem minha. Mandarei em seguida a carta de minha autoria, que enviei reservadamente a todos os membros do Comitê Central do PCB, antes de sua reunião de 8 e 9 desse mês, que discutiria temas decisivos ligados à grave crise pela qual o partido está passando. Até hoje, ninguém, além dos membros do Comitê Central, tinha conhecimento dessa minha carta. Seu título é significativo, antes que seja tarde. O objetivo da carta era apelar aos camaradas, mostrando que só essa reunião do Comitê Central poderia evitar a cisão do partido. Na carta, eu apresentei formalmente três propostas. Primeira, a saída do PCB da Plataforma Mundial Antimperialista, que foi uma decisão adotada por dois camaradas da CPN, a revelia do próprio CC e que desrespeita resoluções de todos os congressos do PCB desde 2005. A segunda foi a proposta de suspensão de todos os processos disciplinares em curso, com abertura de diálogo e de debates internos. E a terceira foi a convocação do 17º Congresso Extraordinário do PCB, ao invés de uma conferência política. Todas as minhas propostas foram rejeitadas pela ampla maioria do CC, dirigida silenciosamente por uma fração de acadêmicos que precisam passar-se apenas como marxistas e que tratam Lênin como datado e Stalin como outro Hitler. Sem argumentos e com medo de perder o debate, tanto sobre questões nacionais como internacionais, optaram por decisões administrativas e medidas disciplinares para provocar expurgos, afastamentos e cisões. Camaradas, as divergências da CPN, com as resoluções do 16º Congresso, são evidentes. Mudaram nossa linha política internacional, participando de uma plataforma de partidos reformistas e burgueses. Agora, querem completar o giro à direita que nos colocou a reboque de organizações social-democratas, que conciliam cada vez mais com o atual governo de conciliação de classes. Precisam afastar os que divergem para realizar seus projetos pessoais e destruir o processo de reconstrução revolucionária do PCB. Em pleno Congresso da UNE, a CPN divulgou uma circulara militância com as resoluções do Comitê Central naquela referida reunião. Ao invés da busca pela unidade, os camaradas resolveram escalar a crise e forçar a divisão do partido. Expulsaram o camarada Joana Emanuel do Comitê Central e praticamente do partido, o que vinham tentando desde que esse jovem proletário negro sem doutorado nem cátedra, ao entrar no PCB, roubou a cena que alguns protagonizavam e se tornou uma figura pública, como um intelectual orgânico marxista-leninista com o devido hífen e nosso mais influente agitador, propagandista, formador e recrutador. Me condenaram a medida disciplinar de advertência interna e formada a toda a militância, sem que eu sequer soubesse que estava sendo processado. E ainda diz respeitando o estatuto do partido, que diz o seguinte, qualquer processo que vise a medida disciplinar será conduzido com cautela, assegurando-se ao acusado amplo direito de defesa. A decisão sobre o mérito de qualquer processo de natureza disciplinar será precedida de parecer de relatores indicados pelo organismo responsável pelo processo. Os relatores deverão ouvir, para a elaboração do parecer, as partes envolvidas e a quem mais julgar inconveniente. O impressionante é que os relatores do processo nunca me procuraram e não me ouviram. São camaradas que militaram décadas comigo e que conhecem como poucos a ética comunista que sempre guiou minha militância. Eles poderiam me ouvir tranquilamente, de forma presencial. Tanto é assim que os quatro relatores, o camaradas Edilson, Heitor, Marta e Rico, como eu, moram nesse pequeno estado do Rio de Janeiro. As outras decisões dessa reunião também foram no sentido de tensionar a cisão. Adiar a posição sobre a tal plataforma para outubro desse ano. Na prática, já adiaram a conferência política prevista para concluir-se em março de 2024. Além de não terem preparado as teses que haviam prometido para apresentação em julho, alegaram prioridade este ano para o Congresso da Unidade Classista. Proibiram os coletivos, inclusive ao JC e ao C, de promoverem qualquer debate sobre as polêmicas internas em curso. No meu caso particular, ao invés de enfrentarem o debate sobre as divergências que sempre apresentei com lealdade e franqueza, optaram pela conversa de pé de ouvido com militantes, acusando-me de liquidacionista, fracionista, autoritário, esquerdista e etc. E para avançar mais ainda no objetivo do racha, publicar essa semana uma nota política ridícula e absurda, chamada Crise do Capital e o Novo Liquidacionismo, que chega a ser cínica, sobre a qual escreverei em breve. Mas, resumidamente, o objetivo principal dessa lamentável nota é estimular e consolidar o racha. Peço que leiam com atenção a carta que lhes envio em seguida pela retomada e aprofundamento da reconstrução revolucionária do PCB.